Música Bom, hoje vamos falar um pouco mais sobre saúde. A gente sabe o quanto que muitas vezes a vida das pessoas fica limitada quando se tem dores. E quando se tem dores crônicas, mais ainda. Hoje pra gente falar sobre dores crônicas e os seus tratamentos, a gente recebe doutora Helena Sasaki, que é anestesiologista, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E Mariana Chamas, que é fisioterapeuta e cinesiologista, seja bem-vinda. Obrigada. O que é essa especialidade cinesiologista? É o estudo do movimento do corpo humano. E principalmente quem tem dores tem que se movimentar. É, tá. Muito. Porque as vezes as pessoas falam assim, mas eu sinto tantas dores que eu não consigo me movimentar. E aí a pessoa acaba tendo mais dores ainda, né? Perpetua um ciclo vicioso. É um círculo vicioso. A pessoa tem dor, não faz atividade física, piora a dor. E quando a gente pode dizer que uma dor é de fato crônica, doutora? Acima de três meses. Já a gente considera, de três a seis meses a gente já considera dor crônica. Mas essa pessoa tem essas dores constantemente, todos os dias? Ou não? Tem todos os dias, né? Todos os dias. Algumas doenças como fibromialgia causam dores, mas aí que é o problema. É uma dor, muitas vezes, crônica, mas em regiões diferentes do corpo, né? Exatamente. Em várias partes do corpo. Então, nas costas, braço, pernas, né? Às vezes até cabeça. Tem dor. Não é uma dor... As pacientes costumam dizer dor generalizada. O corpo todo dói. E aí o diagnóstico é mais difícil, né? Bastante. Porque a paciente que quando chega no consultório, ela já passou por vários médicos, por vários tipos de tratamento. A parte emocional está muito prejudicada, porque ela fica desacreditada na própria dor dela, né? Então, ela até às vezes demora muito para procurar um médico de dor. Porque a família não compreende que essa mulher, que a gente fala mulher, porque na grande maioria das vezes, as mulheres sofrem mais com dores crônicas, né? Bastante. E a fibromialgia também. A fibromialgia também, né? Também. Pelo próprio fator hormonal, a própria... o parto, né? A mulher também passa por isso. Não existe uma causa, assim, definida que a mulher sente mais. É só mais pelo fato, né? Que a gente observa mais isso em mulheres. As experiências que a mulher também vivencia durante a vida, fazem com que a estatística demonstre que ela tem mais dor que o homem, né? E acho que a mulher também, por ter tripla jornada de trabalho, não se dá o luxo de muitas vezes parar, dar uma relaxada. Exato. De se cuidar, né? De se preparar para envelhecer muitas vezes também algumas doenças. Sim, com a mulher moderna também tem mais dores, né? Do que se a gente for olhar um pouco para trás, a vida, a nossa vida, né? De mãe, trabalhar, profissional, fazer academia, a gente acaba não tendo tanto tempo para se cuidar. E muitas vezes até não se tem tempo para ir ao médico para ter um diagnóstico precoce. Exatamente. Porque a primeira dor já é um sinal de alerta. É um bom sinal, por sinal que pode mudar, né? Exatamente. É um bom sinal e precisa ser investigado. Investigado é tratado. Quando ela é subtratada, aquela dor que foi no começo, uma dor aguda, ela pode virar uma dor crônica. E por si só já é uma doença. E aí a gente vê o quanto que muitas pessoas, para tentar amenizar essa dor, se usam de um artifício que ao invés de ajudar, atrapalha mais, que é a automedicação. Ah, pior. É o pior de tudo. Porque aí se camufla, muitas vezes, sintomas de uma doença que você poderia se não curá-la, ter a sua vida com qualidade, né? Exatamente. Pelo menos controlar. A automedicação realmente é prejudicial mesmo. Porque começa a aumentar a dose, doses, doses e começa também a ter efeito colateral da própria medicação. E aí no final não está funcionando o tratamento, né? Começa assim. E o uso contínuo e indiscriminado dos anti-inflamatórios também traz problemas sérios para alguns órgãos importantes do corpo da gente, né? Sim, principalmente estômago e gastrite, podendo alterar até a função renal, causar uma insuficiência renal. Então, na verdade, são efeitos, assim, prejudiciais mesmo para o paciente, né? Para a pessoa. Na grande maioria das vezes, que doenças que acometem a pessoa para que ela tenha essa dor crônica? Fora a fibromialgia, quais seriam as outras? Assim, a causa maior de procura nos prontos atendimentos, dores lombares, cefaleias, dor de cabeça, né? Ou outras algias, como no caso da mulher, especificamente, algias pélvicas, né? Ou a própria fibromialgia. O sedentarismo também é uma das causas. Também. A pessoa não se movimenta e acaba, parece que deixa o corpo enferrujar, né? Exatamente isso. A gente tem nas articulações uma bursa, né? É um que libera um óleo, um líquido sinovial que lubrifica as articulações. E essa sensação de estar enferrujada é exatamente isso mesmo. O movimento estimula a liberação desse óleo, que lubrifica as juntas. Então, quando a gente não se mexe, a gente realmente não tem lubrificação. E aí, quando vai se mexer, dói mais. E aí, a gente tende a não se movimentar mais, porque dói. E aí, a gente volta para aquele círculo vicioso. No círculo vicioso. Tem medo de se mexer, porque vai doer. Aí, não se mexe, dói. E aí, vai, né? Mas é interessante quando a gente pode acompanhar algumas pessoas na terceira idade e que começam a sair com as amigas. E desculpe falar, mas muitas vezes isso acontece quando o marido morre. Quer dizer, o companheiro falece. É, é que começa. Agora eu vou sair, né? E começa a sair com as amigas, com grupos de terceira idade. E aí, ela começa a se movimentar como nunca se movimentou. E fala, puxa, mas as dores diminuíram. Eu passei a ter uma vida normal. Quer dizer, sem querer, a pessoa começa a agir da forma que devia ter agido há uns anos atrás. Não só o movimento, como o grupo também. Às vezes, também motiva. Qualquer que seja a atividade, né? Caminhar, ou um grupo até de conversa, de bate-papo, de dançar. Troca de experiências. Troca de experiências faz com que também você... E o fato de ter uma atividade regular, libera também o próprio hormônio, a endorfina. A endorfina, é verdade. Então, que também é um analgésico. Também que proporciona bem-estar. E também a analgesia, mas desde que seja feito regularmente. Não aquela coisa só de final de semana. Tem que ser diário. E aí E aí E aí